Para vocês, quando o nosso amado é nosso, é nosso, é nosso, eu ouvi uma frase essa semana, bom, quantas setadas mais? Quanto setadas? Essa semana eu ouvi uma coisa muito importante para a minha vida espiritual. Quando eu ouvi, eu parei para pensar e falei, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Eu ouvi uma pessoa me dizendo assim, a palavra do lado não tem mais a palavra do outro, é o que eu sou o Senhor. Não é mais a palavra do outro que eu conheci, a palavra do outro, eu aprendi a palavra, eu falei, eu falei, eu pensei, na hora de ter isso, eu falei, foi isso que você me pediu. Que a igreja não tivesse mais caras, mas que a igreja tivesse caras, eu sinto a face do Espírito Santo, que a igreja tivesse a forma do nosso presente. Eu falei, glória a Deus, porque eu não pedi uma igreja não, eu não pedi. Glória, se ela tivesse a minha, minha cara, o meu jeito, nós estaremos com certeza no meu lugar. Mas como ela tem a cara do Espírito Santo, como ela tem a cara de Deus, como ela tem o formato de Jesus, que é o que eu vim procurar na sala da igreja. Glória a Deus, porque a contada que ele passou uma frase também, que ele mostrou uma outra coisa e falou, glória a Deus. O Espírito Santo, o Espírito Santo, ele veio e falou pra mim, olha, você que me diz, porque quando eu disse pra vocês, olha, o que me fez o pregador, foi a indignação. A indignação de ouvir o Deus que é violento, o Deus que nos castigava, o Deus que nos colocava na alta parte o tempo todo, o Deus ao qual eu não tinha mais identificação com ele, porque ele só me castigava. Eu queria ouvir Jesus Cristo, eu queria ouvir falar de Jesus Cristo, eu queria saber que intimidade eu poderia ter com aquele que derramou, que meteu o seu sangue na cruz, por minha causa, esse é o que me interessa. Porque sempre nesse momento, quando eu durava, continuasse com a cara, quando eu falava, eu não estaria mais, eu não estou aqui por causa da vida, estou aqui por causa de Jesus Cristo. Eu estou aqui pra servir o meu Deus, no momento que eu ouço coisas, que eu pedi pra Deus realmente, Senhor, me dá a chance de transformar aquilo que você perdeu, me dá a chance, Senhor, meu Deus, e traga pessoas pro nosso lado que realmente venham praticar esse evangelho. Pessoas que entendam a sua palavra, conforme foi pregado aqui, pessoas que realmente tenham amor para a sua palavra, pessoas que realmente entendam o que é a casa, pessoas que entendam o que é que o sangue de Jesus foi derramado, vocês sabem porquê? O sangue de Jesus foi derramado, porque o que ele tinha, o sangue de Jesus foi derramado, porque Deus um dia olhou, e Deus, Senhor, e Deus, Senhor, que da noite, da noite, então, vai se bom que a cobre do lado não tenha mais a cara da minha proposta, que bom que a cobre do lado não tenha a minha filosofia, como que o hermuchéreo está assim. Glória a irmã, Glória a Glória a Deus, o Senhor, que me assustava, no começo, o Senhor veio pregando coisas novas, que o Senhor este ano conhecia, eu disse, eu pego a coisa mais antiga que existe na nossa, Aquele evangelho que nós estávamos pregando mais O Espírito Santo disse exatamente Eu estou pregando a coisa mais antiga Que existe O nome evangelho realmente Infelizmente se está pregado Mas nós em nome de Jesus Nós vamos pregar o evangelho O evangelho é primitivo Aquele após Jesus Cristo Estava no barco A tempestade estava ali E hoje nós sabemos que nós não precisamos Mais acordar o mestre Porque o Espírito Santo habita em nós Basta nós fazermos Como fez a nossa palavra Está difícil Está difícil, mas Senhor, eu vou colocar E a minha mãe ensinou isso Quando eu estudava, eu ia fazer minhas provas Era no ginasial, na colegial, na faculdade A minha mãe me ensinou O Espírito Santo me ajuda a lembrar O que eu já aprendi O Espírito Santo O Espírito Santo está aqui Nós nos amamos em nós Então ele nos faz a lembrar Tudo que nós fizemos Tudo que é importante Para a nossa vida Para louvar o nome do Senhor Ele nos faz a lembrar Então que nós nos lembramos O evangelho é primitivo Nós não frequentamos Que Jesus Cristo Que é realmente Sangue e verdadeira Para que nós possamos salvos E vamos enfrentar Esse evangelho é antigo Esse evangelho é antiguíssimo Não é muito Só que Jesus Cristo Se entregou Na nossa vida Por nós Em nós em 2014 Não é assim? Porque nós estamos vivendo A era cristã Então São dois Dois milênios Que se passaram Então nós estamos Cercando E nós estamos conseguindo Em nome de Jesus Resgatar O evangelho de nós E pregar Esse evangelho Eu digo a Deus Porque a palavra Não tem a cara 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 Mas eu quero Que a palavra Não tem a cara Realmente Afeição Do nosso Jesus Do nosso amor Essa palavra Senhor meu Deus De hoje Uma palavra Que veio nos ensinar Que nós não precisamos Temer Uma palavra Que veio nos ensinar Que dependente Da tempestade Apenas um vento Na vida De Deus Porque aquele que Cree em Ti Senhor meu Deus Não precisa temer Aquilo que Cree em Ti Senhor meu Deus Não precisa temer Aquele que Cree em Ti Não precisa temer Porque Senhor meu Deus Todas as coisas Que estão preparadas Para o bem daqueles Que te amam Todas as coisas Vão preparadas E o meu Deus Para o bem daqueles Que te amam Senhor Aqui nós vamos Chamar Espírito Que é verdade Porque a tua palavra Diz em João 4 23 Que o Senhor É escrito Que importa Que os verdadeiros Adoradores O adoram Em Espírito Em nome de Jesus Pai em nome de Jesus Em nome de Jesus Não despreta Para o Evangelho Que estava esquecido Senhor meu Deus Nos desperta Senhor meu Deus Para o Evangelho Que estava esquecido Senhor meu Deus Que nós passamos A ver a vida Que nós passamos A pregar a tua verdade Que nós passamos A viver a tua verdade Senhor meu Deus Que nos desperta Para o Evangelho Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que nós passamos A pura Essa semana que se desceu Debaixo das tuas bênçãos Em nosso favor Obrigado Jesus Obrigado Amém Dá pra se ter bom Falar obrigado Que você veio Amém E aplauda o Senhor E aplauda o Senhor Jesus Para os amantes Mas vocês tiverem E aplauda o Senhor Jesus De verdade Obrigado.